Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e eu gravei um vídeo mostrando um pouquinho do início da nossa agrofloresta, de frutíferas e medicinais e eu quero mostrar para vocês algumas plantas medicinais que nós plantamos e para vocês verem como é que elas estão indo bem, evoluindo bem, tá bom? Mas antes, eu peço para você, continua me apoiando, compartilhando os vídeos, compartilhando as informações se você puder, seja inscrito do canal, seja inscrito do canal do Youtube, seja inscrito, um assinante do Facebook, tá certo? Nos ajuda, nos apoia, tá certo? Nesse projeto Se você tiver vontade de comprar plantas secas, plantas medicinais, secas, secas na sombra, colhidas numa agricultura sintrópica, orgânica, conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo Se você quiser fazer um curso também, para se aprofundar no conhecimento das plantas medicinais é só pedir para a Larissa o link do curso, é um curso que nós estamos promovendo que vai te dar uma base, uma base de conhecimento o qual você terá condições de tratar sua família, tratar os seus problemas de saúde e se acaso você não gostar do curso, é só você pedir o reembolso e você recebe todo o seu investimento de volta, tá bom? Então vamos lá conhecer mais um pedacinho da nossa agrofloresta, das plantas medicinais que nós temos cultivado aqui Vamos lá comigo conhecer agora então? Olha, essa daqui é uma erva baleeira Aqui na frente, nós já temos uma serralha mais uma erva baleeira Aqui, são terra micina Essa terra micina aqui é a terra micina da folha verde e a alternantera tenela Essa aqui é a tenela Olha, terra micina Tudo terra micina, olha para você ver quantas terra micinas, né? Aqui, ó, nós já temos uma erva baleeira Olha aqui, ó, erva baleeira E mais terra micina Esse daqui já é um gervão É um gervão roxo Olha, mais gervão roxo Olha, gervão roxo com flor já, ó Aí, ó, uma florzinha dele, ó Muito legal, gente Trabalhar com a natureza é impressionante Gervão, olha Imagina o quanto de saúde nós vamos proporcionar para as pessoas Erva baleeira, olha como é que está linda E está aqui, ó Num lugar sombreado, ó E, ó, lugar sombreado E veja como é que a baleeira, o gervão, a terra micina Todas estão indo muito bem Olha aqui, ó Esses daqui são as... Esses das folhinhas aqui que parecem o açafrão Que tem essa listra roxada aqui, ó São as eduárias Esse dia eu mostrei, estava limpando aqui Olha como é que ficou o nosso trabalho Ainda está chovendo muito Mas olha para você ver Já dá para ver, né? Ó Mais gervão Esse daqui é baleeira novamente Gervão, gervão, gervão Os eduários com gervão Olha aqui, ó Cordão de frade, cordão de São Francisco Planta excelente para ácido úrico, não é? Para cólicas menstruais Para resfriados ou gripes Olha, a baleeira junto com o cordão de frade, ó Cordão de frade Erva baleeira Aqui, ó Uma zedoária Ó, essa aqui é a zedoária Cânfora de jardim A cânfora E aqui, ó Uma erva botão, está vendo? Aqui na frente, esse daqui é um pé de mulungu Eletrina especiosa Aqui embaixo do mulungu, ó Erva botão Cordão de frade mais erva botão Olha para você ver Vamos colher esse erva botão aqui Para fazer tintura já Olha o tamanho dessa baleeira Olha esse gervão Como está lindo, ó Rua de gervão E aqui, ó Aparecendo aqui em cima, ó Amarelinho aqui, ó É um picão preto Olha para você ver o gervão Como é que está lindo Olha esse gervão aqui Olha o tanto que ele já cresceu Incrível, né, gente? Olha para você ver Ó Está na hora de nós colhermos as folhas Para fazer tintura, secar Olha a florzinha dele aqui embaixo, ó Gervão Erva botão Olha a florzinha da erva botão, ó Erva botão Ali cordão de frade Zedoalha Mais erva botão Esse daqui é um feijão guandu Cordão de frade Baleeira Olha, olha que lindo Esse daqui, ó É um margaridão Esse daqui, ó É um picão preto E aqui na frente Tem uma xanana Que logo vai dar flor E vai enfeitar este lugar Então, ó Agrofloresta Com frutíferas e medicinais Tá, mas e as frutíferas? Estão aonde, ó Aqui em cima, ó Olha aqui, ó Esse daqui É um pé de abacate Olha, ó Esse aqui é outro abacateiro Lá no alto, ó Nós temos uma santa bárbara Um cinamomo Ali em cima Já temos um pé de Banana maçã Aqui, ó Pata de vaca exótica Na frente da pata de vaca exótica Nós temos aqui, ó Um pé de limão Olha aqui, ó Esse aqui é um pé de limão Limão, ó Essa aqui é a douradinha Olha, a douradinha Goiaba Aqui Temos outro pé de abacate Aqui, ó Um pé de urucum Um pé de colorau E segue assim Várias plantas medicinais Com frutíferas Ó, aqui em cima nós temos um colorau Atrás do colorau Temos o abacate Do lado de baixo Temos o mulungu Lá embaixo nós temos outro colorau E uma rua de manga A manga espadinha vermelha E ali tem muito Tem jaca Tem graviola Temos uma variedade de plantas Aqui, ó E esse daqui, ó É uma azedoária Uma azedoária Com uma florzinha dela Pessoal Trabalhar Com a natureza É maravilhoso É gratificante E a gente conseguir construir Um território Onde vai ter vida Tanto para os animais Pequenos Como bactérias E fungos Que vão produzir O alimento Para as plantas E também ter Árvores Para as aves Comerem os seus frutos E fazer os seus ninhos E alimento para o homem Para trazer saúde Para o homem Com alimentação saudável E também Com plantas medicinais É incrível Aqui em cima, ó Fala para mim Se não é lindo isso aqui, ó Isso aqui é um pé de alecrim Do campo Carregadinho de flores As flores já estão Quase se abrindo E logo as abelhas Vão estar aqui Coletando Trabalhando aqui E fazendo aquele barulho E prosperando A nossa agrofloresta De frutíferas Com medicinais